Primeira semifinal, Caista, Fazanoura e Mojica, Caista 2K e Jornal, Jornal na voz, DJ Pode crer, eu me jogo na pista, esse é o Mojica, bigodinho lá do Dick Vigarista Qual que faz rapar, não dá pra aguentar, mas agora com esses dois aqui eu vou finalizar Sabe por que? Vocês não tem a competência, infelizmente tenta, mas não age na transparência Sinceramente agora, o meu rap te ensina, não é transparência, rap é igual água cristalina Cristalina, cê vai levar o tombo, sou Dick Vigarista e hoje eu vou caçar os pombos Não vai sobrar mais nada, chapa, tá na corrida, pega sua rima que não tem nem saída Eu entendi, parça, mas não absorvi, pra mim você ensina muito bem a fazer rima ruim Mas aqui a gente procura fazer progresso, com esses dois caras chapa eu nem me insereço Aí cê tá ligado o que eu faço nessa levada, o cara ensina e você não ensina nada Bagulho é muito louco, mano, aqui você parece um nóia, tipo um peixe, só que aqui você só boia Bagulho é muito louco, deixa eu só te dizer, olhei pro cara, mano, ele parece um fala com o Z3 Bagulho é muito louco, aqui cê é moleque, parece até mano, bigadinho, meu vez não trepe Aí, cês falam que ensina tá tirando, os dois, cadê os seus trampos? Eu não vi, eu tô aqui, a aldeia é kamikaze, vai pra em rap de verdade com mensagem Aí, sem traidade, calma lá, na sessão, mas é transparente, age com o coração vacilão Aqui cê é o pé, pode vir bater de frente comigo aqui em cada marcha Pra você ver que o seu sentimento é banal, o coração é pecador, o que importa é o espiritual Então cê tem que ver, tem que compreender, hoje eu quero chegar aqui e só mudar você Mudar você, mas você vai sair morto, pode ir embora com seu espírito de porco Porque ninguém vai querer receber, sem massagem, hoje aqui vai chegando as entidades Tá ligado, eu rimo aqui tipo bacon, é espírito de porco, mas seus parceiros curte um bacon Bagulho é muito louco, mano, cê não entendeu, porque mano, aqui a mensagem prevaleceu Cê quer mudar? Mudar? Eu cê não entende? Sua rima é atrasada, minha rima é pra frente Pega lá e vê qual é, na sessão, o retardado Se sua rima é água, cê morre afogado Fechou Fazanaro terminou Fazanaro volta, DJ Fazanaro Fazanaro volta, vamos que vamos Aê Rap de verdade que aqui é só petrada Aldeia famigás e mais trampa nas parada Mas leva improvisada, leva trampa e conteúdo Rimando na levada e acabando com os imundos Dois imundos, dois retardados, então fudidos Aí mojica, nós já tá classificado nisso Os mano tá tirando, vai falar que vai me transformar Mano tá tirando, cê não é Jesus Cristo Cê tá ligado, mano, cê quer arrumar treta A única coisa pra frente aqui, mano, é sua teta Bagulho é muito louco, a rima é notória Cê leva conteúdo, mas hoje não leva a vitória Cê tá ligado, mano, aqui nessa sessão Eu vou te levar, mano, aqui pro caixão Bagulho é muito louco, esse é o compromisso Desforça aí mojica, eu achei que cê é muito melhor que isso Tem razão, parça, só que agora é vez a minha O que tá na minha frente, olhando bem, é só as espinhas Porque você não tá mudando, o coratão capuz O cara não vai rir, vai escrever, vai voar Pra você ver que o seu sentimento é bravo É espinha sim, porque a gente caminha entre rosas e os cravos Então cê tem que ver Eu parto pra ideologia, cê leva trampa Não sei como eu fazia, não faz porcaria Aê, cês não levam nada, é tudo retardado Procura lá e veja o que eu tenho lançado Eu tenho viva, mano, e eu tenho improvisado A minha vitória é da vida, não é desse legado Ai, mano, cê tá ligado, que aqui cê vê à toa Eu coloquei de espinha na cara, cê não mandou de rima boa Bagulho é muito louco, mano Cê tá ligado que essa é a proposta Eu liguei o todo do time e falei Mano, esse cara só não se mostra Aí meu chapa, olha só o papo Isso aí não é uma espinha, meu irmão Isso é um buraco Os cara pode até cobrar um pedágio Pra passar com o carro Estacionar na cara e falar Hum, tá bem caro Eu também tenho mais dois versos, tô perdido Pega seus espinhos E aí, Margarido? Agora vou fechar, porque eu só rilei de quatro Mas faz quatro, agora eu mando esses dois pro saco Pra você ver que você é um banal A cara dele é buraco Simboliza o seu corpo no final E você tem que entender que eu vou ter que explicar É pedágio e esculacho Chega aqui e é sem parar Então cê tem que entender Tem que compreender Até porque cê sabe nessa pegada Que eu vou bater, vou estraçalhar Sinceramente, pra você não dar Eu acho melhor você virar A costa pra que cê vai treinar É isso Família, pra quem não entendeu Seriam quatro rimas, quatro rimas, quatro rimas, quatro rimas Eu cortei a do Mojica Ele fez só duas na primeira e o Jornal fez duas Depois na segunda entrada eles fizeram quatro, certo? Só pra ficar assim, você não entendeu? Mas agora ficou certo Entendeu? Então é isso Pela ordem, vocês ouviram, cê está ligado Barulho para Mojica e Fazanaro Barulho para Jornal em 2K 1 a 0, Jornal em 2K Jurados votam em 3, 2, 1 Cadê o outro jurado? Oi, jurado 2 a 1, Jornal em 2K